Por isso o homem e isso aqui é a sua mulher. Você é minha vida. O que o Jair representa pra você? Tudo. Eu tenho que ir, mas hoje eu vou te guardar tão perto. Porque no dia do dia, nós vamos estarmos no nosso caminho. Mas hoje eu preciso te guardar tão perto. Sem você, eu não sei viver. Te amo. Te amo, meu amor.